A pressa é sua inimiga? Não É porque eu ouvi dizer que a pressa é a inimiga da perfeição Olha lá, hein? Três Dois Um Maestro, solta a música aí Ui Ai, o que é isso, meu filho? Calma Você gosta de vencer? Não Então vencer, minha namorada Demais O que é isso? Aô, potência Ai, mamãe Ai, meu Deus É brincadeira, hein? Ai, ai, ai Não, não, não Não O que é isso, meu filho? Calma Pare Go down now, hein? Ui Então tá bom Tome Cavalo Entra Ai, ai, ai Ai É brincadeira, hein? Opa, não, não, hein? Cavalo Sim Aqui o cara vai ser engraçado Dressiba Dressiba Ai, ai, ai Dressiba Ai, mamãe Ai, meu Deus Ele gosta Dressiba Ai, gostei Isso é impressional Isso é impressional Isso é impressional Dressiba 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 Demais Olha, olha, olha É Puxa Puxa Ele gosta Ok, ok Dressiba 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 Ui Demais Aqui o cara vai ser engraçado Ai, gostei Vamos lá 死b Dressiba Dressiba Obrigado.